Aqui nas galerias, muito bem-vindos a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu gostaria de falar a todos sobre a audiência pública que realizamos na terça-feira, convocada pela Comissão de Finanças desta Casa, uma audiência pública muito importante sobre o projeto Nova Luz, e que foi muito reveladora. A concessão urbanística aprovada por este plenário, por esta Casa, com voto contrário da bancada do PT, na verdade, como dissemos na época, era um cheque em branco para um projeto de reurbanização daquela região. Nós aprovamos uma lei que permitia ao Executivo fazer a concessão urbanística para um projeto que nós não conhecemos. E ficou muito claro na audiência pública que realizamos que este projeto, apesar de já ter consumido alguns milhões de reais, mais de 10 milhões de reais pagos ao consórcio liderado pela Companhia CIT, que faz este projeto, elabora este projeto, é um projeto com muitas dúvidas, com muitas incertezas, e que aponta, primeiro, por uma mudança radical da região que todos queremos, mas uma mudança que não leva em conta os moradores e os comerciantes que fizeram aquela região. Essa região ficou estigmatizada nos últimos anos como a Cracolândia. E para a Cracolândia não será um projeto urbanístico que resolverá o problema daquelas centenas, talvez milhares, de dependentes químicos que circulam por aquela região, e sim um programa eficaz de assistência social, de saúde pública, de amparo e de perspectiva para aquelas pessoas. Portanto, não será esse projeto urbanístico que resolverá a Cracolândia. No máximo, a transferirá de lugar. O projeto urbanístico também não consegue apontar de que maneira vai garantir a moradia daqueles moradores daquela região. São mais de 40 quadras do centro de São Paulo. Toda a região, agora chamada de Nova Luz, mas que envolve desde ali da Estação Júlio Prestes até a Avenida São João, passando pela Rua Santa Ifigênia, Rua Pujante de Comércio, um comércio construído por aqueles comerciantes que há décadas, 40, 50 anos, se especializaram em produtos eletrônicos e a transformaram. Essa rua numa marca em todo o Brasil e também na América Latina. Todo mundo que quer poder comprar um equipamento de som, quer poder verificar produtos de informática, quer procurar algo melhor, especializado nessa área de eletroeletrônicos, vai até a Rua Santa Ifigênia. Milhares de paulistanos, milhares de paulistas, milhares de brasileiros, todos os dias, todos os meses, todo ano, frequentam aquela rua, que gera um faturamento incrível, que movimenta o comércio da cidade, que gera impostos, que emprega muita gente, e não existe nenhuma garantia que aqueles comerciantes continuarão estabelecidos na Santa Ifigênia com esse projeto. O projeto concede para a iniciativa privada o poder de desapropriar, reconstruir o bairro e comercializar com lucro, evidentemente. Mais de um terço, ou pelo menos um terço, daquela região será demolida pelo projeto preliminar que nós pudemos ter conhecimento. Vereador Chico Massena, da bancada do PT e da Comissão de Política Urbana, também nos alertou que esse projeto preliminar estima que do R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões que será gasto nessa reorganização daquele pedaço da cidade, R$ 600 milhões deverão vir dos cofres públicos. Isso nunca foi explicitado nesta casa quando há três anos ou quatro anos atrás nós discutimos o projeto da Nova Luz, que seria necessário pôr dinheiro público para garantir o lucro da especulação imobiliária. Nunca foi falado isso aqui, muito pelo contrário. Se falava que aquele projeto de concessão urbanística se sustentava a si próprio com esse mecanismo de desapropriar o velho, construir o novo e vender para novas moradias e novos comércios. O que se viu aqui é a resistência dos moradores, a resistência dos comerciantes e a necessidade urgente de rediscutirmos que a Câmara Municipal possa entrar nesse debate, possa verificar todas as falhas e erros desses projetos e garantir, ao menos de longe, que o espírito da lei aprovada aqui de requalificar aquela região, mas para quem mora lá, para quem trabalha lá e para quem a construiu, seja garantido. Infelizmente, meu tempo se esgotou, eu queria agradecer ao presidente pela tolerância. Muito obrigado.